Fique sabendo! Em 2022, a Empresa Brasil de Comunicação comemora 15 anos de conquistas. Com a TV Brasil, Rádio MEC, Rádio Nacional, Agência Brasil e Rádio Agência Nacional, a população tem acesso à informação e cultura em todas as localidades do país. Os empregados da EBC são parte essencial dessa história. E graças à sua força de trabalho, os veículos EBC são referência em informação confiável e conteúdo de qualidade. EBC. Há 15 anos fortalecendo o sistema público de comunicação.